Muito obrigada. O tema é super interessante, ele merece discussão agora nessa época, que acho que tem muitas dúvidas das pessoas. Então, acho que vai ser uma hora aí para a gente crescer bastante esse assunto. Sim, sem dúvida. Doutor Marcelo, o senhor me ouve? Olá, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tá bom. Bom, nosso colunista, obrigada pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. O senhor sempre colaborando com textos ótimos lá na coluna. Acho que o doutor Leonardo, quando escolheu o nome, escolheu muito bem. Obrigado. A gente vai deixá-los no mudo. A gente já tem algumas pessoas aqui na sala nos vendo, então temos 190 participantes. Então, enquanto a Adriana finaliza aqui para subir no YouTube, a gente vai ficar no mudo, tá bom? Ok. Só mais uns minutinhos. Helena, você consegue compartilhar com a gente o canal do YouTube ou a publicação para a gente só repostar e marcar? Consigo. Aí faz uma divulgação imediata, né? Isso, a Adriana está subindo agora para o YouTube. Assim que ela tiver o link, a gente já manda aqui para vocês. Tá bom, ótimo. Tá bom? Vocês vão ver que a gente tem um chat. Não sei se todos acessaram aí. No rodapé do Zoom tem um chat, onde os participantes se manifestam. Nesse chat, eles mandam várias perguntas. Então, a minha orientação é que não se prendam a respondê-las, tá? Então, não se prendam a responder essas perguntas. Mas é interessante para vocês entenderem as angústias, né? As dúvidas de quem está assistindo. Eu vou compartilhar no próprio chat o link do YouTube. Isso, eu já habilitei, tá? No YouTube já está certinho. Tá ótimo. Eu estou mandando aqui para eles o link no YouTube, porque assim o doutor Marcelo me pediu. Então, a gente já disponibiliza. Milena, você consegue, por favor, mandar no zap aqui? Adriana, você consegue? Consigo. Manda ele no zap, então, por favor. Sim. Sai de esse. Manda para todos. Ótimo. Obrigado. Nada. Vamos iniciar, então. Bom, eu vou fazer essa breve introdução. Depois eu vou passar os trabalhos para o doutor Leonardo, que vai conduzir todo mundo aqui. Pode falar, doutora Roberta. Na verdade, nós criamos aqui já um cronograma. Eu inicio aí falando e depois já passo a palavra ao doutor Leonardo. Depois de você. Ah, tá ótimo. Tá bom, tá bom, então. É bom, vou agradecer aqui publicamente, então, ao doutor Leonardo Nobu Pereiregawa, que é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV e membro da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo. Agradecer a doutora Roberta, Roberta Beatriz do Nascimento, sócia do Roberta Nascimento Advogados Associados, também membro da Comissão de Direito Bancário da OAB. Agradecer ao doutor Johan Albino Ribeiro, diretor da Bradespar S.A., membro do Comitê de Sustentabilidade da Vale. Agradecer ao doutor Gabriel José de Orleansi Bragança, sócio do Lobo de Riso Advogados, que já esteve conosco aqui em outros eventos, em outros webinars. E agradecer ao nosso colunista, doutor Marcelo Barbosa Sacramone, juiz de direito em exercício na segunda vara de falências e recuperações judiciais da capital. Vai ser uma hora aí para a gente discutir as garantias bancárias, né, frente a esse cenário de calamidade. Eu vou, então, passar a palavra para a doutora Roberta, que vai fazer uma breve introdução e passar para o doutor Leonardo, nosso moderador. Muito obrigada, doutora Roberta, eu tenho a palavra. Boa tarde. Em nome da Comissão de Direito Bancário da OAB, Sessão São Paulo, qual presido, e também a Sociedade de Advogados que represento, agradeço o Sartre Migueles pela honra de apresentar, mediar e compartilhar discussões com os demais palestrantes, doutor Leonardo Egal, doutor Johan Ribeiro, doutor Gabriel José de Orleansi Bragança, doutor Marcelo Sacramone. É uma honra compartilhar esse tempo com vocês. Estamos vivendo aí um cenário atípico, não só no Brasil, mas no contexto mundial, uma vez que a pandemia causada aí pelo Covid-19 coloca em evidência a capacidade do sistema jurídico para responder de forma rápida e adequada aí as relações contratuais. Hoje, mais especificamente, estamos falando aí dos contratos bancários de execução continuada, né. Isso nos conduz aí a uma corrida por respostas e soluções inovadoras, que às vezes até atropelam conhecimentos já sedimentados e nos trazem aí alguns riscos de trazer mais danos do que benefício quando a gente fala no contexto social e econômico, né. Após a decretação do estado de calamidade, borbulharam aí discussões a respeito da teoria do fato do príncipe, caso portuito, força maior, teoria da imprevisibilidade, não só nas ações judiciais ajuizadas aí a partir do dia 20 de março, ações revisionais de contrato, ações cautelares, ações pedindo sustenção de pagamentos, mas também uma movimentação do poder legislativo com a finalidade de dar contornos mais objetivos aí à situação de calamidade, né. Nesse nosso momento, qualquer uma dessas medidas administrativas e conceituações que eu citei, poderiam ser encaixadas, né. O difícil vai ser para o poder legislativo e para o poder judiciário contextualizar isso, isso é uma questão complexa, né, do que estamos falando, né. Quando nós falamos aí em código civil, a gente já vê entre o artigo 478 e 480 uma previsão de resolução ou de revisão contratual por questões de onerosidade excessiva ou por, numa hipótese aí, de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis. Então, embora seja uma resposta mais simplista e genérica, fato é que a nossa legislação já prevê possibilidades de solução, embora a gente pôr o risco de assobervamento do judiciário, para essa situação que estamos vivendo, né. E mais especificamente para as garantias bancárias, que nós estamos tratando, que é o contrato firmado entre a instituição financeira e a pessoa física ou jurídica na qual se oferece uma garantia para a consolidação dessa operação de crédito, e que a instituição repassa aí para terceiros essa obrigação, nós tivemos, em relação à pandemia, impactos já imediatos, né. Nós tivemos aí, tanto nas garantias reais, que a gente pode citar ali a nação fiduciária e hipoteca, como nas garantias pessoais de aval e de fiança, um impacto imediato relacionado à situação de calamidade, quando todos os contratos adimplidos, que estavam adimplentes até a data que foi decretado o estado de calamidade, foram prorrogados aí por um prazo máximo até de 60 dias. Então, quando falamos em garantias reais, nós já tivemos um impacto econômico imediato. Também sobre o tema, existiram vários projetos de lei que foram apresentados. Destaco aqui dois projetos maiores, que é o projeto de lei 1997, de autoria do senador Rodrigo Cunha, que pretende instituir uma moratória aos contratos essenciais bancários e securitários. Também o projeto de lei do senador Hugo Leal, projeto de número 1397, que institui medidas de caráter emergencial em relação à recuperação judicial e extrajudicial e falência. Nós vemos aí que já imediatamente tivemos reflexo na seara bancária, quando falamos em estado de calamidade. Quando falamos na prática de execução judicial dos contratos de alienação fiduciária, principalmente de bem móveis, também vemos um impacto imediato, na medida que, pese o provimento do CMJ 313, ter elencado que é permitido o cumprimento de mandados de busca e apreensão, na prática, em virtude do isolamento social, esses mandados não vêm sendo cumpridos. Algumas liminares foram definidas, relativas a inadimplências anteriores à pandemia, mas o cumprimento efetivo desses mandados não tem ocorrido. O que ocorre são outras maneiras de resolução de contrato, como a apresentação espontânea pelo devedor do veículo, visando mitigar a sua dívida e estancar juros, corrida monetária, etc. Quando falamos em alienação fiduciária do âmbito de imóveis, percebemos, sim, uma continuidade das consolidações, uma vez que o provimento do CMJ, o provimento 95, entende como caráter essencial as atividades cartorárias. Mas, de uma forma geral, execuções de contratos bancários, como a fiança e o aval, execuções de contratos sem garantia ou de garantias reais, têm, assim, a sua conclusão judicial sobrestada em virtude da pandemia. Mais do que nunca, é preciso que o judiciário esteja atento, defida métodos decisórios com, no mínimo, de homogeneidade, para que exista aí uma garantia, um controle de segurança pública, e também que haja aí uma observação da segurança jurídica e da própria execução dos contratos, a fim de que, sim, a gente possa ter aí uma visão social, uma visão cautelosa em relação à pessoa física, ao microempresário, ao pequeno empresário, mas também não cause um caos aí econômico do lado de cá. As questões mais profundas a respeito das garantias bancárias serão faladas aí na sequência pelos colegas, mas o que eu quis trazer é uma visão mais geral do que nós estamos falando a respeito de garantia e do cenário da pandemia. Para dar continuidade aos debates, eu convido o doutor Leonardo Egal para falar brevemente a respeito das garantias bancárias na recuperação judicial. Obrigada a todos por esse tempo. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos novamente. Ao Miguel, a nossa presidente Roberta, ao presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo. Excelente apresentação. Eu já queria, desde já, entrar aqui na minha parte, já que a doutora fez essa exposição relacionada à parte de alienação fiduciária, que é o que mais se usa no dia a dia, eu segui pela parte da supressão das garantias. Então, basicamente, a nossa lei de recuperação judicial, ela tem a previsão no artigo 49, parágrafo 1º, que ele conserva todos os direitos e privilégios do credor em relação a esses terceiros garantidores, seja por garantia real, prejuçória, cambial. Nós temos também o artigo 59, que ele traz que o plano de recuperação judicial, ele implica na inovação, desde que observado o artigo 50, sem prejuízo das garantias. E esse artigo 50, parágrafo 1º, ele traz especificamente de que, para que você tenha uma supressão ou substituição de garantia, para que haja a aprovação expressa do credor titular dessa garantia. Isso vem seguindo desde 2011. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma súmula, que é a súmula 61, que entende nesse sentido de que, para que se suprima ou se substitua uma garantia, você precisa da aprovação expressa do credor. Eu destaquei um julgado do Pereira Calça, no sentido de que é possível a inovação, só que essa inovação, com relação a quem, aos credores que têm garantia e discordam dela, essa inovação seria ineficaz. Então, para quem foi no plano, botou contra, ou se absteve, ou não compareceu no conclave, a supressão da garantia não seria aplicável, ela seria ineficaz. Nós temos também um precedente do STJ, da quarta turma, que decidiu sobre a inovação sui generis, que é do microsistema específico da recuperação judicial, diferente da inovação do Código Civil, do artigo 364, no sentido de que se liberaria as garantias. Então, a inovação sui generis da recuperação, ela não induz a liberação das garantias. Agora, já seguindo no que está mais decidido, então, nós temos também, em 2014, um julgamento em recurso especial repetitivo, da segunda sessão, que reúne a terceira e quarta turma, no qual se decidiu que o plano de recuperação judicial, ele não impede, não suspende, e não extingue as ações contra terceiros garantidores, seja por garantia real, fidegissória ou cambial. E nem induz a suspensão do artigo 6º ou da inovação de um outro artigo da lei de recuperação. Nessa linha, nós tivemos a edição da súmula 581 do STJ, essa súmula foi na mesma linha desse repetitivo, informando que a recuperação judicial, ela não suspende, não induz e não extingue as garantias. E aí, havendo, então, uma súmula, é bom lembrar da previsão do Código de Processo Civil, o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, de que a decisão que não se orienta por uma decisão vinculante, ela poderia ser declarada como não fundamentada. Em seguida, nós temos, no mesmo mês que foi publicada a súmula 581, nós temos, então, em 2016, um primeiro precedente contrário, analisando o tema de uma outra perspectiva, nesse julgamento da terceira turma, pelo ministro Belize como relator, se entendeu de que, se o plano de recuperação judicial, ele pode prever de forma diversa das obrigações vencidas anteriormente ao plano, ele poderia dispor de forma diversa das garantias, que seria a aplicação do artigo 49, parágrafo 2º, da lei de recuperação. Então, nesse sentido, se a maioria decidiu pela subversão da garantia, não seja necessário se respeitar o que está no artigo 50, parágrafo 1º, que precisa da autoração expressa do titular dessa garantia. Mas é um julgado que não é unânime, é 3 a 2, vencidos a ministra Nancy e o ministro Cueva, e também não foi a só da repetitiva. Então, existe esse conflito entre decisões. Nós temos também um outro julgado da terceira turma de abril de 2019, só que ele está pendente de apreciação de embargo de declaração, então, ainda a gente aguarda uma decisão sobre esse tema, sobre esse recurso especial. E essa matéria, ela foi afetada pela segunda sessão, de novo, julgamento da terceira e quarta turma, para que se decide, então, se é possível ou não o plano de recuperação dispor de forma contrária e suprimir a garantia, seja real, prejuçória ou cambial. A ministra Nancy, relatora, ela já foi nesse sentido, de que, embora a GC, ela seja soberana, ela não pode contrariar o ordenamento jurídico, então, nesse sentido, não poderia suprimir a garantia sem aprovação expressa, então, ela dá a prevalência do artigo 50, parágrafo 1º. O ministro, recuperando, ela pediu a desistência desse recurso, mas foi possível manter o julgamento. Em seguida, o ministro Salomão, no seu voto vista, ele fez uma alternativa, ele entende que a garantia fidegissória, ela poderia, ela seria inalcançável pela recuperação judicial, já a garantia real, ela seria, sim, alcançável, poderia ser negociada, e, nesse caso, ela poderia ser deliberada pela maioria. Agora, tratando do substitutivo do PL, aqui de novembro de 2019, ele prevê a possibilidade do credor apresentar um plano de recuperação judicial, que, atualmente, somente a devedora pode apresentar. Existem alguns requisitos propostos nesse substitutivo do PL, mas, entre eles, eu destaquei que, se o credor apresentar o plano de recuperação judicial, necessariamente, ocorrerá a exição das garantias pessoais prestadas pelos sócios em relação aos créditos que serão inovados, além de um apoio escrito de credores que representem mais de um terço do capital votante na recuperação. Então, esses são os temas relacionados à supressão de garantias, que eu acho que é interessante trazer um pouco antes de que os nossos colegas possam aprofundar nas situações relacionadas a crédito, garantia, flexibilização, e o Marcelo também trazer a questão relacionada tanto ao substitutivo quanto a esse IPL transitório. E, no passo seguinte, também acho que é interessante a gente tratar da questão dos bens essenciais da atividade da empresa, que é aquela parte final do artigo 49, parágrafo 3º, que excluiu da recuperação judicial os créditos garantidos pela organização fiduciária, exceção fiduciária, que é o que acontece mais no dia a dia com relação à concessão de crédito, principalmente quando a empresa precisa demonstrar maior rigidez para fins de pagamento. Então, nesse sentido, é só passando para lembrar que essa questão de bens essenciais é importante que o ONU seja sempre da empresa em recuperação, porque ela que tem todos os documentos e ela que precisa demonstrar uma exceção à regra, então ela precisa demonstrar que esse bem essencial não pode ser tirado da instituição financeira durante o período de stay, sob pena de eventualmente ela criar um incentivo reverso, porque se esse bem for declarado essencial, o banco, a instituição financeira, ela não consegue realizar o seu crédito com relação a essa garantia que ela recebeu, aqui pensando numa trava bancária de recebíveis de cartão, isso mais aquilo, e ao mesmo tempo, como o artigo 49, parágrafo terceiro exclui ela da recuperação, ela não vai poder votar o plano, então são situações que são relacionadas ao nosso tema do tratamento das garantias, e também tem um julgado do STJ recente que trata a questão da trava bancária no sentido de que esse bem de capital essencial ele poderia permanecer durante o período de stay desde que comprovar algumas situações. e nesse rumo o PL 1397 agora de 2020, ele traz a previsão no artigo 13 inciso terceiro uma proposição de que seja liberado 50% dos valores para o devedor independente da natureza da garantia, então e esse valor, essa garantia ela seria recomposta de forma gradual a partir do sexto mês contado da apresentação desse novo pedido, e teria um prazo de 36 meses para essa recomposição. Então, são situações que acho que dentro de tudo que eu pude expor aqui para vocês afrontam algumas situações, mas como são situações transitórias ela sempre vai ter essa questão da compensação para se alcançar os princípios almejados pelo legislador na lei. Eu acho que basicamente é isso, principalmente está vindo da sequência da doutora Roberta, eu trouxe essa parte de supressão de garantias e da essencialidade e qual que é o vínculo disso com as garantias e aqui seguindo a nossa pauta, eu já passo a palavra para o doutor Johan, ele vai tratar da questão do sistema financeiro, concessão de crédito, reestruturação, que ele com certeza é um grande nome para nos ajudar no fomento do tema. Obrigado a todos. Obrigado, Leonardo, não corresponde não essa sua última observação, mas eu vou tentar fazer jus aqui, pelo menos ao meu tempo de experiência. Eu trabalhei no sistema financeiro durante 40 anos, de 1979 até 2019 e durante esse período nós vimos na economia brasileira várias crises, algumas crises que vieram de fora, como foi a crise chamada crise do México que caçou o capital externo dos países da América Latina em geral, México, Brasil, Argentina, e se falava muito naquele tempo do efeito tequila, e a última crise externa foi a crise do subprime em 2008. Durante esse período, a gente também teve as crises internas na economia brasileira, e se a gente pegar o gráfico de recessão no Brasil, a gente vai ver que no ano de 90, no plano Collor, nós tivemos uma recessão seríssima e nos últimos dois anos do governo Dilma, esse aqui mais recente, todo mundo conhece. as recessões que elas são ocasionadas, vamos dizer assim, pelo enfraquecimento gradual da economia, elas por si só, elas são graves, mas as questões e os contratos vão se ajustando a elas naturalmente, né, é como se você tivesse pessoas indo para a UTI para falar de um tema que é muito atual, mas dentro da capacidade do sistema. Mas nós tivemos em 1990 uma crise, uma recessão praticada pelo governo, que foi o plano Collor, a intenção dele para debelar a inflação era justamente frear a atividade econômica. E ele fez isso congelando todos os ativos financeiros durante 24 meses. A grande diferença, e eu acho que nós vamos ter na economia brasileira um comportamento após o Corona o Corona VID 19, um comportamento muito semelhante ao que nós tivemos na economia brasileira depois do Plano Collor. A grande diferença é que como o Plano Collor ele mesmo trouxe as regras de ruptura dos contratos, ele trouxe também a solução. Então, nas obrigações que você tinha anteriores ao plano para pagamento em cruzados novos, você podia usar os cruzados novos bloqueados, nas novas obrigações era só a nova moeda, então, ele trouxe uma regra para salários, ele trouxe uma regra para pagamento de aluguéis, enfim, como a causa da recessão foi o próprio governo, o governo foi paulatinamente aplicando os remédios que eram possíveis e foram, e as relações foram sendo contornadas. É lógico que nos primeiros 15 dias de plano, a gente viveu uma verdadeira pandemia, ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas aos poucos o governo foi dando sinais de como as coisas deviam se comportar e elas foram se resolvendo. Tanto assim que no ano seguinte a gente já teve uma retomada da economia, depois em 92 uma nova queda em razão aí já por questões políticas próprias do governo Collor da época. Eu digo isso porque a impressão que eu tenho é que atualmente ninguém no governo federal se sente responsável pela crise. Os discursos são no sentido de que olha, isso veio de fora parece que eles forgem a responsabilidade dizendo a responsabilidade de causa e efeito, olha, não fui eu que causei, mas há responsabilidade porque só o governo federal é que detém o poder sobre a política econômica do país. então é responsabilidade do governo federal tomar ações para que os efeitos dessa crise sejam minimizados. Outras nações anunciaram prontamente pacotes muito fortes de pagamento de salários e de empréstimos e aqui no Brasil eu tive dando uma olhada a gente teve por parte do Banco Central as medidas de praxe quer dizer uma flexibilização nas regras da provisão para devedores duvidosos você tem a possibilidade de renegociar os contratos bancários e manter o rating do cliente que ele tinha no dia 29 de fevereiro portanto antes da crise a gente teve também a iniciativa do financiamento de dois meses da folha de pagamento para um segmento das empresas que tinham faturamento até 10 milhões de reais tivemos uma regra proibindo as instituições financeiras de distribuírem dividendos e resultados e aumentar o salário dos seus diretores e uma regra de concessão de empréstimos às instituições financeiras a medida provisória para adiamento do pagamento das obrigações mas me parece que essas medidas elas ainda são muito tímidas para enfrentamento da crise que a gente vai ter pela frente e eu acho que eu considero que deixar sobre unicamente sobre a responsabilidade do sistema financeiro suportar a necessidade de capital das empresas é um erro grande eu temo que haja uma grande judicialização do crédito bancário em geral efetivamente a solução desses problemas ela por uma questão natural do nosso sistema judiciário elas não serão contemporâneas com a necessidade de retomada dos negócios e a gente vai ter a economia travada por algum tempo a gente verifica também que o socorro do governo federal para as pessoas que trabalham de forma informal já identificam quão despreparada está a sociedade a economia brasileira para uma situação de caos como a que a gente está vivendo porque as pessoas não têm nem inscrição no cadastro fiscal para se identificarem para dizer que são elas mesmas então a gente vê que esse auxílio só para atender aquelas pessoas que estão na informalidade já será necessário para mais de 12 milhões de pessoas isso excluindo as pessoas que já estão em programas de auxílio do governo então é uma enormidade se a gente pensar em termos das empresas da micro média e até grande empresa que proporcionam os empregos formais dentro da economia e um critério para que haja crédito para essas empresas a gente já vê que será um desafio se essa for a solução um desafio enorme a gente tem outros paralelos quer dizer o que poderia ser proposto o governo abria uma linha de crédito ampla para 10 anos fandeada por títulos do governo com autorização do senado essa emissão de títulos poderia substituir alguns fundos e algumas reservas que existem dentro da economia e que necessariamente não precisariam ser utilizadas no momento então esses títulos emitidos seriam aportados no lugar dessas reservas e aí a gente tem posso citar aqui depósitos judiciais a gente tem reservas de empresas de seguradoras a gente tem talvez uma parte da própria reserva do estado no exterior as reservas externas que poderiam ser usadas num grande fundo canalizada para que o sistema financeiro instrumentalizasse o que eu chamaria de um EGF o EGF é um empréstimo que existe para crédito rural seria um EGF um empréstimo do governo federal de emergência para que as empresas pudessem retomar suas atividades e isso servisse como um motor de arranque para a economia nesse momento Com relação às garantias bancárias eu acho que cabe uma reflexão A lei de falências de 45 a lei de falências atual de 2005 elas vêm em momentos em que o legislador e a sociedade em geral desejam uma expansão dos negócios então elas vêm com um novo modelo para que o crédito de maneira geral tenha maior segurança e possibilite aos investidores aportar na atividade econômica em geral a lei de falência antiga é logo depois da segunda guerra e essa nossa de 2005 no começo do governo Lula a lei de falência estava parada no congresso durante anos então dentro daquelas reformas microeconômicas que o governo pretendeu fazer estabeleceu uma nova lei de falência eu digo isso porque as leis elas são criadas com o desejo de que na intenção de que haja desenvolvimento da economia aqui eu acho que a gente teria que flexibilizar um pouco esse entendimento no sentido de proteger as empresas com essa com essa proposta um aporte muito substancial de recursos para que nenhuma empresa pudesse sentir esse vácuo desses dois três meses sem faturamento do ponto de vista de garantias o que alguns colegas me recomendaram sugerir uma flexibilização dos registros das prorrogações tanto em termos de registro de cartório de imóveis como de títulos de documentos talvez a gente pudesse trabalhar num conceito de que a prorrogação patuada entre as partes protocolada ou não protocolada já seria suficiente para considerar renovada a garantia e então eu eu acho assim como para fechar o meu ponto de vista o que a gente deve evitar que aconteceu em outros casos carrear a necessidade de recursos somente através do sistema financeiro a gente viu o que aconteceu depois dos planos depois do plano cruzado onde houve uma concessão de crédito bastante grande anos seguintes nós tivemos a necessidade de fazer a reestruturação do sistema estatal de bancos depois do plano Collor a necessidade da economia aplicar bilhões de reais no PROES que viabilizou a privatização dos bancos estaduais e também do PROER que foi utilizado para sanar as deficiências de bancos privados o que o governo precisaria ter agora é a coragem de fazer isso antecipadamente se não fizer agora vai fazer em 2021 vai fazer em 2022 ou o próximo governo vai ter que fazer em 2003 eram essas considerações que eu tenho e volta a palavra então a você Leonardo que está conduzindo essa sessão muito obrigado obrigada doutor Eurhan pelos esclarecimentos pela contextualização financeira tem algumas perguntas especificamente para o doutor eu já quero colocar para as pessoas que ao final se houver tempo nós responderemos se não nos comprometemos a responder os comentários tanto no youtube quanto também via chat aqui se eles ficarem gravados aproveita e passa a palavra agora ao doutor Gabriel que vai falar especificamente a respeito das teorias que eu citei a princípio e também a respeito das questões mais atinentes ao estado de calamidade obrigado doutor Gabriel acho que precisa liberar seu microfone liberar seu microfone por favor liberou? agora sim bom desculpa voltando aqui o que eu estava dizendo muito obrigado Roberta muito obrigado Milena meus parabéns pela organização de mais um webinar pelo Migueles que aliás sempre muito bem conduzido muito obrigado Leonardo pelo convite doutor Iorra meu caro amigo aliás concordo plenamente com tudo que foi dito até aqui doutora Adriana professor Marcelo Sacramoni meu querido amigo e professor acima de tudo bom o tema que me foi passado e que me cabe aqui debater basicamente são as teorias é a análise do problema pandêmico à luz da teoria geral dos contratos que vigora atualmente a nossa legislação de direito privado que há hoje no direito civil especificamente como a gente sabe bem agora é muito recentemente com a a lei da liberdade econômica o princípio do pacto assunto de que os contratos devem ser cumpridos ele ganhou uma força renovada de interpretação então de maneira que outros princípios que acabavam mitigando mais a ponderação de princípio eologia e interpretação de regras jurídicas como por exemplo o aféu objetivo e função social perderam um pouco a sua força em benefício na verdade dessa nova esse novo contexto dado pela lei de liberdade econômica em favor do pacto assunto servano veio a lei de liberdade econômica que na verdade reforçava aquilo que já estava escrito basicamente e pouco tempo depois surge então esse problema pandêmico da pandemia e que infelizmente acaba fazendo com que o jurista o intérprete tenha que revisitar as categorias jurídicas de uma maneira geral quais são as grandes discussões que nós temos percebido em relação a matéria da pandemia que como bem colocou aqui o Iorra realmente é um tema de grande sensibilidade para toda a sociedade nas relações contratuais sem dúvida ambas as partes sempre seja inclusive no caso de uma instituição financeira e o tomador do crédito há uma dificuldade de fato no seu cumprimento enfim as teorias o que eu gostaria de iniciar aqui talvez seja pela questão da causa do caso fortuito e força maior que talvez tenha sido o primeiro grande instituto a ser discutido com maior força desde que surgiu o problema da pandemia o que se tem caso fortuito e força maior como sabemos basicamente é aquela obrigação de uma parte de uma relação contratual e que infelizmente acabou se tornando impossível de ser cumprido aqui nós temos o código civil adversas disposições relacionadas a casos fortuito e força maior mas o que me parece ficar muito claro é duas questões um não seria hipótese de casos fortuito e força maior a impossibilidade passageira a impossibilidade de cumprimento de uma dada obrigação contratual tida como caso fortuito e força maior a impossibilidade teria que ser plena da obrigação isso me leva também ao segundo entendimento de que em se tratando de uma obrigação financeira me parece não ser cabível alegar caso fortuito e força maior a dificuldade de pagamento de uma parte por exemplo digamos um contrato de mútuo não justificaria penso eu a alegação de casos fortuito e força maior a hipótese de casos fortuito e força maior está muito mais vinculada àquelas obrigações de prestação de fazer por exemplo empreitada que não pode prosseguir durante a pandemia porque ela não consegue reunir pedreiros funcionários para dar prosseguimento àquele contrato outras situações como a gente vê por exemplo aliás muito debatida recentemente é o shopping center quando os lojistas acabam tendo que fechar as suas lojas porque durante o período da pandemia essa circunstância em si como eu falei antes talvez seja um impedimento momentâneo e não um impedimento completo da obrigação mas durante um certo período de fato a loja o shopping center não pode funcionar e isso inclusive por conta de um ato do próprio estado essa circunstância assim não me leva ao entendimento de que há caso fortuito e força maior aí sim uma revisão contratual no caso é contrato de locação e aí você tem outros dispositivos que são relacionados à matéria inclusive o 517 do código civil que tem sido muito aplicado por conta do valor do bem do objeto da locação que acaba perdendo acaba perdendo valor tendo uma redução em razão desse período de pandemia outra circunstância que é muito relevante me parece desculpa uma ligação aqui mas eu já resolvi outra situação que me parece bastante relevante a gente considerar nesse cenário e isso também é muito importante não só agora tratando aqueles contratos regidos pelo próprio código civil mas se por exemplo viemos a aplicar por analogia em procedimentos como de recuperação judicial é que o caso fortuito em força maior jamais poderá ser alegado pelo devedor por exemplo se antes da pandemia a pandemia de fato é um caso extraordinário a pandemia de fato ela justifica a incidência de uma hipótese de força maior caso a obrigação seja impossível só que aquilo que eu já disse antes na verdade eu não estou tratando especificamente de obrigação impossível de fato há um fato extraordinário mas se a obrigação estava inadimplida antes do cenário de pandemia o devedor não poderia se valer deste argumento para de certa forma conseguir prorrogar o cumprimento de suas obrigações ou mesmo resolver o contrato isso porque o artigo 399 do código civil deixa muito clara essa circunstância de maneira que os devedores não podem se valer como volta a dizer aqui do benefício da força maior se ocorrer o fato o suposto fato imprevisto no momento posterior à sua mora os efeitos da alegação de caso fortuito e força maior assim como de outros institutos de outras categorias do direito civil eu vou dizer mais à frente são sempre ex-nuc ou seja eles não retroagem dali para frente na espécie pois bem se não é caso fortuito e força maior uma situação de dificuldade no cumprimento de uma obrigação porque de certa forma ficou extremamente onerosa a obrigação para uma das partes do contrato talvez seja a hipótese de se invocar uma outra categoria um outro instituto previsto no código civil que está inserido justamente no capítulo da teoria geral dos contratos que é o da onerosidade acessível acho que foi mencionado aqui um pouco antes a hipótese da onerosidade acessível que tem sido realmente bastante levantada nessas diversas discussões judiciais que estamos presenciando por conta desse fator extraordinário que é a pandemia o caso da onerosidade acessível em se tratando de contratos regulados pelo código civil ele possui um rigor que é muito difícil de você conseguir caracterizar efetivamente não basta de novo o simples evento extraordinário o evento imprevisível o evento imprevisível que a gente volta inclusive posso dizer mais à frente a hipótese a condição do rebu sextantibus que surgiu há muito tempo atrás isso na coroação na Inglaterra do rei Henrique VII por conta de uma circunstância do casamento dele que não pôde acontecer num dia em específico em decorrência de um fator imprevisível gerando prejuízos a muitas pessoas que tiveram a relação contratual a cena lágrima do contrato alterada eu vou entrar mais à frente nessa circunstância porque a gente seria mais uma hipótese de teoria da quebra da base do negócio mas enfim tratando aqui da hipótese do evento imprevisível extraordinário não seria só esta condição para se alegar a unionalidade excessiva há necessidade também de que o devedor demonstre uma unionalidade excessiva assim como a contraparte da relação contratual ela recebe uma vantagem desproporcional essas são as condições estabelecidas impostas no artigo 478 do código civil e a solução dada pelo legislador seria a resolução do contrato uma vez comprovada a hipótese de unionalidade excessiva de novo caso demonstrado que de fato uma parte esteja sendo extremamente onerada por conta da pandemia em decorrência do fato extraordinário que sim é a pandemia e caso a outra parte do contrato a sua contraparte receba uma vantagem excessiva qual que é a dificuldade de se alegar a unionalidade excessiva a grande dificuldade é justamente provar o fato extraordinário nós temos é provar que uma das partes está tendo uma vantagem excessiva num contrato bancário por exemplo num contrato de concessão de crédito não me parece razoável dizer que o banco uma gestão financeira quando concede dinheiro ela dá já o dinheiro inclusive na largada para o mutuante no contrato de mútuo no título bancário que seja o banco como é que a remuneração como é que funciona a remuneração do banco o dinheiro para começar não é do banco o banco pega o dinheiro no mercado ele toma também empréstimo esse dinheiro ele tenta trabalhar a sua margem de lucro naquilo que a gente chama de spread bancário que é a taxa de juros vinculada ao tempo em que aquela obrigação terá que ser paga se essa taxa de juros como sabemos ela tem o banco tem de fato liberdade para contratar os juros mas por outro lado nós temos um órgão regulador forte que é o Banco Central que trabalha de maneira muito incisiva no controle de maneira geral da atividade bancária de maneira que até por regras de mercado é muito difícil que essa taxa de juros pelo menos atualmente com essa queda mais abrupta que temos verificado sobretudo no atual governo da taxa de juros que se pratiquem taxas que seriam consideradas realmente exorbitantes seja como for uma vez que houve o empréstimo bancário a parte contrária jamais poderia alegar em sua defesa o não pagamento daquele dinheiro sim pura e simplesmente quando muito seria a discussão eventualmente a taxa de juros mas nunca a retribuição daquele dinheiro porque aquele dinheiro representa uma obrigação como eu disse antes que o banco tem de pagar no mercado bancário logo não há como se alegar a extrema vantagem da instituição financeira por esse lado de maneira que me parece bastante difícil e complicado se alegar em se tratando de contratos bancários essa hipótese da unilidade necessária muito diferentemente me parece ser uma situação de consumidor mas acho que não é o tema que hoje tratado porque o Código de Defesa Consumidor ele dispensa esse requisito para caracterização da unilidade excessiva que é a vantagem e a extrema vantagem é oferida pela outra parte da relação contratual aí entra mais a questão da vulnerabilidade do consumidor como requisitos para a alteração do programa contratual enfim como eu disse antes temos dentro dessas teorias de revisão contratual você tem a unilidade excessiva você tem a possibilidade de se alegar não só em contratual mas aí adiante de obrigações de maneira geral a questão do caso de força maior a indefesa da parte na hipótese de inadimplência de se alegar por exemplo a teoria da exceção do contrato não cumprido excepto não inadimplência de contrato e por conta do cenário de pandemia se tem revisitados algumas categorias algumas das quais sequer foram encampadas no direito brasileiro pelo menos de maneira muito explícita uma dessas categorias me parece ser a teoria da base do negócio que eu comentei um pouco antes e a teoria da base do negócio seria pela teoria da base do negócio configurada a hipótese de regros sextânticos ou seja daquela situação imprevisível que dificulta o cumprimento do contrato as partes poderiam seja uma negociação judicial ou mesmo chamar o judiciário para tanto com base na teoria da base do negócio tentar pleitear o reequilíbrio do contrato o reequilíbrio do contrato ou seja o reequilíbrio do sinalagma do contrato para que se uma parte está sofrendo com uma unidade excessiva por exemplo a outra parte também seja obrigado pelo menos a responder pela sensibilidade da situação a questão me parece muito clara se levarmos em consideração a teoria da base do negócio é que ambas as partes ambos os contratantes teriam que de certa forma responder sofrer de certa forma junto na verdade não digo sofrer de forma junto mas teriam que responder de maneira considerando um cenário de equidade pelo evento extraordinário a ponto de se equilibrar o máximo possível as contraprestações que são relacionadas que estão inseridas naquele contrato em específico há quem entenda que o artigo 317 do código civil poderia justificar a implantação dessa regra da teoria da quebra do base do negócio seria mais um princípio digamos assim me parece que seria uma interpretação por demais elástica do artigo 317 que veio na verdade como uma hipótese de resguardar uma situação de correção monetária em si o que me parece ser muito específico a ponto de justificar a sua ampliação o professor Antônio Junqueira já falecido saudoso professor Junqueira defendia a aplicação da teoria da quebra do base do negócio com base no artigo 422 do código civil que trata justamente do princípio da providade da boa fé objetiva e aí com base nos deveres anexos do princípio da boa fé que dentre os quais você tem dever de lealdade contratual solidariedade e isso justificaria de certa forma a alegação da teoria da quebra do base do negócio seja como for como bem coloquei antes me parece difícil de se levar isso adiante ainda mais agora onde nós vemos um período um momento em que o pacto da sul-de-servanda ganha mais força voltando aqui novamente ao fato de que nós tivemos a lei da liberdade econômica recentemente prolongada o Brasil está caminhando portanto para a superação daquele intervencionismo judicial nos contratos de direito privado o que me parece fazer mais sentido então é que sejam obviamente todos estão sensíveis a esse cenário de pandemia que mais do que se buscar uma tutela judicial que as partes tentem ao máximo renegociar os contratos renegociar determinadas obrigações contratuais assim como instituições financeiras por exemplo renegociar em período de vencimento de determinada obrigação recentemente nós tivemos até a notícia isso já tem umas duas semanas da FEBRABAN de que se não me engano os cinco maiores bancos do país renegociaram cerca de 140 bilhões de reais acho que esse é o caminho e o que tende a de fato fazer sentido num momento como esse e por outro lado se deve evitar ao máximo o comportamento oportunista de outros que venham a se aproveitar do momento da pandemia para de alguma forma tirar algum proveito digo aqui oportunismo com base naquela cérebra frase do Williamson que seria a perseguição do auto-interesse com avidez isso sempre é difícil de controlar sempre estará presente na sociedade mas acho que o momento agora é de solidariedade é com isso eu encerro aqui a minha fala peço desculpa se eu me aluguei e fico absolutamente à disposição aqui para responder eventuais questionamentos muito obrigado obrigado Gabriel ainda bem que essa live vai ficar gravada vai ficar disponível porque realmente foi muito boa todas as explicações esse momento todo mundo está revisitando todas essas ferramentas possíveis de serem aplicadas acho que faz todo sentido a gente poder expor um pouco melhor ter esse vídeo disponível para que as pessoas realmente possam até considerando o cenário de pandemia que é algo totalmente novo bom seguindo aqui eu queria então abrir a fala para o doutor Marcelo nosso professor Marcelo obrigado novamente por aceitar sempre uma alegria estar com você não vou antecipar sua pauta mas eu sei que você vai falar de muita coisa boa aí tá bom Marcelo obrigado e deixo a palavra com você eu agradeço o convite espero que todo mundo esteja me ouvindo agradeço o convite de Leonardo agradeço também de novo o portal Migalhas por me receber me recebe na coluna de mês em mês além de tudo no insolvência e foco para que a gente destaque os principais problemas curiosidades questionamentos envolvendo recuperação o tema que me foi chamou que me foi trazido hoje basicamente garantias bancárias é diretamente ligado ao problema da recuperação judicial o Gabriel tratou sobre a questão da oleirosidade excessiva se eu posso entender que aquele contrato está cumprido ou não cumprido se eu posso entender uma mora mas a grande questão é que isso traz uma enorme relevância para um cenário em que as empresas já estão em crise e por que eu quero destacar esse ponto é até o ponto que me foi atribuído pelo Leonardo que é justamente as medidas judiciais e administrativas que estão sendo tomadas em razão desse cenário de pandemia para supostamente melhorar ou incentivar o desenvolvimento econômico nacional por que esse ponto é interessante? porque a gente na recuperação isso fica mais nítido uma empresa em crise só consegue se desenvolver se ela tiver dinheiro novo é a coisa mais simples que pode aparecer mas absolutamente nenhum devedor consegue sair do seu cenário de crise sem ter dinheiro no outro e nessa situação esse dinheiro novo pode vir de diversos lugares eu posso tirar esse dinheiro novo através de compra do título daquela dívida pelo governo eu posso ter gestão direta de recurso por um banco estatal de desenvolvimento e aí foram as situações que foram feitas feitas por diversas legislações estrangeiras então você vê os Estados Unidos injetando dois trilhões de dólares Japão incentivando ontem saiu uma linha nova de crédito para micro e pequena empresa agora até no próprio governo foi estabelecida a possibilidade de recompra de títulos de dívida pelo BNDES e assim por diante mas a grande questão é que esse financiamento público do Brasil encontra o óbvio não tem dinheiro? e aí em razão dessa falta de recurso financeiro começou a surgir começaram a surgir diversas notícias que esse financiamento poderia ser feito pelo próprio credor e esse é um problema por que esse financiamento poderia ser feito pelo próprio credor? porque a princípio ele teria mais dinheiro teria dinheiro para conseguir investir naquele devedor pobrezinho e deveria dar esse recurso hoje no congresso foi apresentada uma proposta de lei estaria sendo votada hoje especificamente que 10% do faturamento das empresas com faturamento acima de um bilhão de reais poderiam ser captados pelo governo para que esse governo pudesse emprestar para devedores necessitados o que é isso? basicamente se chama confisco confisco de alguém que tem dinheiro para alguém que não tem aqui taxas e com base em qual comportamento? nenhum com base na lei esse cenário foi feito de alguma forma na recuperação judicial de maneira mais direta ele já está então vamos falar das medidas que já foram propostas o CNJ através de uma recomendação essa recomendação é a recomendação 63 de 2020 apresentou basicamente um estudo alguém está com dificuldade no som é isso? eu posso até tentar mudar de lugar aqui se vocês quiserem pode ser? na verdade doutor Marcelo está um som externo assim que entra tá bom deixa eu cortar aqui dá um segundo eu já mudo de lugar e a gente já faz o som da rua agora vai ter o som da casa mas tudo bem não há problema nenhum obrigada pela gentileza não, imagina que fique mais fácil deixa eu só acender tudo aqui eu já estava até preocupado com o Brasil nisso mas vamos lá fica melhor então vamos lá eu preciso retomar as coisas porque a gente acaba melhor né? agora me ouve melhor Gustavo Rodrigo o Gustavo não vai conseguir responder mas pra mim aqui está perfeito tá ótimo deixa eu só eu preciso pegar meu caderninho ótimo vamos lá e por conta disso começaram a ser feitos alguns financiamentos privados e a resolução do CNJ vem nesse sentido resolução primeira que se questiona a constitucionalidade porque afinal eu não votei em nenhum ministro do CNJ pra fazer lei e aí o questionamento que se faz é o seguinte ah mas é recomendação recomendação não é pra ser obrigatória senhores recomendação é simplesmente algo que poderia ser feito essa é justificativa utilizada pelo CNJ até na própria fundamentação mas ele o CNJ e aí nesse ponto me parece que ele é um órgão estritamente administrativo então vamos trazer um paralelo são todos advogados aí vamos tratar um paralelo que é o seguinte imaginem a ordem dos advogados dizendo que os advogados tem que peticionar no processo alegando que onerosidade excessiva não pode ser suscitada em razão da pandemia é absolutamente o mesmo sentido que foi feito com a recomendação fere de maneira absoluta a autonomia do juiz de julgar primeiro dos pontos e esse é um problema que parece menor eu digo parece menor mas é gigante porque é uma questão de democracia mas entrando no conteúdo dessa resolução ou dessa recomendação um dos pontos me causa um enorme problema que é o artigo 6º por quê? porque me parece que essa recomendação foi feita por alguém que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre competência de um juiz de recuperação e falência justamente porque se direciona diretamente a eles mas no artigo 6º ela fala o seguinte os juízes de recuperação e falência tem que se atentar para o deferimento de medidas de urgência então cautelares despejos por falta de pagamento e realização de atos executivos ou seja penhoras constrições em razão de obrigações inadimplidas durante a vigência deste decreto então até o período de dezembro o que se esqueceram é que o juiz da recuperação não tem competência por nenhum crédito extra-concursal dentre esses créditos extra-concursais inclusive alienação fiduciária como os senhores trouxeram ou qualquer outra contratação durante a recuperação judicial esse juiz tem simplesmente um juízo de menor onerosidade ou seja dentro dos elementos que eu tenho dentro dos bens que eu possuo qual é desses bens que vai prejudicar menos o plano quem determina a penhora quem determina por exemplo o despejo não é o juiz da recuperação que é absolutamente incompetente é o juiz cível que vai apreciar o descumprimento da locação é este juízo que vai avaliar se há ou não onerosidade excessiva a impedir a mora como bem sustentado pelo doutor Gabriel não tem nada que ver com a competência do juiz da recuperação e qual é o problema disso o problema disso é que esta recomendação absolutamente inconstitucional e que a princípio ninguém questionou mas esta recomendação faz mais do que só recomendar ela incentiva que o juízo da recuperação da falência tome para si um poder e qual vai ser o poder vai ser um poder de blindar o devedor em face dos seus credores sem que ele tenha absolutamente todos os fatos sequer ele precisa ter um contrato para ferir essa questão eu posso ter alguém que simplesmente descumpriu o contrato de aluguel por exemplo há cinco anos e sustenta a pandemia agora para que o despejo não ocorra o juiz da recuperação não só não tem competência como não tem os elementos necessários a tanto e a recomendação veio diretamente a ele para que ele faça nas varas especializadas não tem problema o juiz julga isso todo dia ele está familiarizado com a matéria agora como vai ser a apreciação de um juízo que não tem tanto conhecimento que afinal ele tem que versar sobre absolutamente tudo e agora ele vai estar alicerçado com uma recomendação que de novo me parece que além de ser inconstitucional ela não tem a menor compreensão sobre o conceito básico de processo civil competência senhores esse é o pior não nem começamos e por que nem começamos porque foi criado um projeto de lei esse projeto de lei é o projeto de lei de 1397 de 2020 e esse projeto de lei do deputado Hugo Leal é o mesmo deputado que fez um projeto de lei de alteração da lei 11.101 então projeto geral o projeto geral tem muitos problemas mas o projeto de lei 1397 de 2020 tem problemas muito maiores e dão a indicar como é esse processo geral e aí eu vou comentar alguns pontos já que estamos falando de garantias bancadas o primeiro deles é que qualquer agente econômico pode pedir recuperação eu posso ser um empresário como eu posso ser alguém que não seja sequer empresário um médico pode pedir recuperação judicial a princípio olha que interessante apesar do estatuto do AB proibir o advogado de ser empresário pela letra da lei o advogado pode pedir recuperação judicial por esse projeto afinal é qualquer agente econômico e sem dúvida o empresário oferece o advogado oferece seus serviços no mercado pois bem isso vai implicar algumas coisas esse artigo segundo do projeto de lei que está já proposto na Câmara dos Deputados inclusive pedir urgência poxa o que significa pedir urgência significa que não vai passar por absolutamente nenhuma comissão e é votado diretamente sem qualquer discussão em plenário é isso que está se pretendendo da mesma forma que o projeto de lei que também foi pedido urgência projeto de lei de alteração da 11.101 está em sistema de urgência desde setembro do ano passado numa lei de 2005 se questiona portanto a urgência mas a urgência é ótima por que é ótima? porque não passa por nenhuma comissão ninguém discute além dessa questão do agente econômico este projeto de lei estabelece o seguinte e ele estabelece um procedimento extrajudicial por que? porque muita gente questiona e fala o seguinte olha em razão da crise o poder judiciário vai se atulhar vai ficar lotado de processo senhores entende-se que o PIB vai ser negativo e aí as previsões mais pessimistas são de 5% nós tivemos um PIB negativo de 3,5 em 2015 e em 2016 se não me falo a memória ou 2014 ou 2015 mas um dos dois acho que 2015 foi menos 3,5 e 2016 menos 3 portanto tivemos dois anos seguidos com PIBs ultra negativos e o judiciário sobreviveu os advogados sobreviveram o judiciário não vai acabar ou vai parar de julgar os processos em razão dessa crise ele vai continuar dando a resposta como sempre deu primeiro dos pontos o projeto de lei daí cria uma estrutura extrajudicial nessa estrutura judicial ele estabelece o seguinte primeiro quando tudo isso começa são suspensas todas as ações todos os mandados de despejo todas as resoluções de contratos bilaterais o que isso significa? significa não só que você enquanto credor não vai poder cobrar o seu devedor quanto num contrato bilateral ele vai deixar de cumprir e você vai ser obrigado a cumprir sua prestação então ele não te pagou você é obrigado a continuar entregando mas eu botei ali uma cláusula de vencimento antecipado o problema é seu porque pela lei expressamente esta cláusula de vencimento antecipado não pode ser exercida mas eu sou um banco eu fiz derivativo sobre aquele contrato vou estar exposto em um trilhão de reais pois é você não vai poder declarar aquela cláusula como vencimento e vai ser obrigado a continuar emprestando dinheiro sendo que aquele cara não te pague por exemplo em uma linha de capital de giro avançando nesse primeiro ponto eu tenho 60 dias de renegociação extrajudicial o que é isso? é qualquer coisa que você queira você simplesmente vai até aqui está falando extrajudicial então você procura renegociar com o seu devedor ou com o seu credor uma determinada obrigação você simplesmente apresenta que você vai começar a renegociar e você vai e ao final desse período óbvio você não tem obrigação de fazer absolutamente nada nem de negociar propriamente ao final desse período você pode sustentar uma negociação preventiva o que é isso? você já ficou 60 dias falando para ele que vai negociar agora você tem mais 60 dias artigo 4º da lei pedido para o juiz para o juiz nomear se você quiser um negociador para você ter mais 60 dias para eventualmente chegar numa compra poxa mas eu não tenho interesse nenhum em negociar ninguém disse que você precisa você só precisa no começo ter pedido porque enquanto tudo isso acontecer você não tem primeiro nenhuma possibilidade de ser executado e mais e mais você nem tem nenhuma obrigação de chegar a qualquer acordo se você não fizer absolutamente nada no período você não tem nenhuma pena nada nada que lhe prejudique você só tem o benefício consequência todo mundo vai pedir consequência ninguém vai pagar absolutamente ninguém 60 mais 60 por 120 dias como é que a crise vai ficar porque se eu credor já estou mal agora que poucos me paguem imagina se todo mundo ingressar com essas medidas e pararem de me pagar eu que sou credor vou me tornar devedor mas aí você fala poxa mas eu tentei e tal e aí esse cara vai começar a me pagar em 120 dias não, não vai por esse projeto de lei 1397 esse cara ainda vai poder pedir esse devedor recuperação judicial mas é uma recuperação muito peculiar até 31 de dezembro deste ano em razão da alegação da pandemia eu posso fazer um monte de coisa legal enquanto devedor enquanto devedor eu posso primeiro se eu já apresentei o meu plano de recuperação antes como aconteceu com todas as recuperandas ou já estou em processo eu vou colocar todo mundo que me deu dinheiro novo da recuperação ou durante a recuperação agora no plano então você que deu um DIP um empréstimo para um devedor em recuperação você vai ser colocado dentro do plano poxa mas esse cara não podia antes é pelo projeto de lei ele vai poder e ele vai poder dar um plano com todos esses credores extra concursais e que vão esse plano vai ser deliberado basicamente por todo mundo que já era devedor e mais por você primeiro dos pontos segundo do ponto e aí algumas coisas interessantes todos esses planos de recuperação que foram deliberados no período tem como previsão a não aplicação do 49 parágrafo do 49 inciso 1 o que é o 49 inciso 1 da lei de recuperação todos os cobrigados então se você credor fez o dever de casa direitinho e você pegou uma garantia você pegou um aval você pegou uma fiança essa recuperação judicial faz com que você perca o seu direito de crédito não só com relação a esse devedor principal mas também o fiador mas também o avalista todas as garantias são influenciadas pelo plano mas eu peguei um determinado bem não há problema pouco importa na verdade esse bem pode ser inclusive ser vendido sem a sua concordância 49 inciso 1 é expressamente excluído da lei e durante todo esse período que afinal este cara já pôde negociar 60 dias mais 60 e aí depois ele vai ter um novo stay o que é um novo stay é um novo período que ninguém vai poder cobrá-lo bom Marcelo interessante é esse período que ninguém pode cobrá-lo pela lei é de 180 dias na prática esse período mensurado é uma média de 540 então esse cara vai ficar imagina esse cara já ficou dois anos sem te pagar agora surgiu a pandemia ele já tinha um planinho aprovado ele pede um aditamento qual que é a consequência a consequência é que vão renovar o período de suspensão então ele vai ficar mais dois anos na média sem continuar pagando esse credor e aí a lei faz algumas coisas muito legais e até uma pergunta a respeito disso esse projeto é o PL 1397 de 2020 para quem perguntou é o projeto da Câmara a respeito da pandemia e aí o projeto fala o seguinte olha em razão da crise esse devedor precisa de dinheiro então além de tudo eu vou liberar o Leonardo comentou 50% de todos os recebíveis que ele alienou fiduciariamente para se autofinanciar e aí ele precisa recompor só esse esse recebível né esta garantia de 6 a 36 meses desde que ele continue vendendo porque simplesmente eu posso consumir absolutamente a garantia e não ter faturamento senhores e aí tenho vários outros pontos né mas a grande questão é o seguinte essa questão da pandemia trouxe a necessidade dos credores começarem repito o nome do projeto do projeto projeto de lei 1397 de 2020 1397 de 2020 este projeto de lei começou a trazer algumas coisas na verdade que já existiam que é o que a absoluta desconsideração no procedimento de recuperação de que aquele credor fez um contrato e avaliou especificamente o risco antes de dar o dinheiro ou fazer a contratação a gente está utilizando e aí o projeto tornou isso mais claro que deixou a questão muito mais interessante a gente está protegendo o devedor mas esse devedor é alguém que desempenha atividade econômica e atividade é um conjunto de atos por consequência ele só vai desempenhar esse ato amanhã se ele tiver um credor que seja um parceiro dele passar a perna no seu credor no seu credor significa que amanhã este credor vai botar isso no preço ou muito provavelmente ele não vai mais ser o seu parceiro e aí se hoje você não faliu amanhã você vai falir porque você não vai ter como desenvolver a sua atividade é um péssimo sistema de desenvolvimento econômico é um péssimo sistema de democracia termos a seguinte política contratos não devem ser respeitados e o risco avaliado por um profissional de maneira adequada deve ser desconsiderado porque afinal eu preciso proteger o pobrezinho a qualquer custo o nosso pobrezinho aqui é um devedor milionário que acomete ou tem atividade cometida pela crise desculpe crise desde 2005 depois desde 45 e depois desde as ordenanças portuguesas sempre existiu e algumas empresas vão ter que quebrar é do jogo o que eu não posso é proteger essas empresas de não quebrarem e acabar quebrando de maneira sistêmica toda a cadeia de fornecedores todos os credores que vão ficar muito mais impactados porque aí sim vai existir um estímulo para que esse dinheiro não circule e de novo todos esses projetos foram feitos sem absolutamente e eu eu sou bacharelso fui advogado e falo em causa própria sem absolutamente nenhum economista ser ouvido advogado advogado não foi feito para pensar para frente pensar em consequência a gente foi treinado para aplicar uma determinada legislação eventualmente para até conseguir aprimorá-la melhorar a interpretação mas não se sabe qual é o efeito secundário de uma medida deste tamanho não foi feito absolutamente nenhum estudo nenhum dado e pela experiência que se tem dado quebrar contrato é um custo de transação ou seja é um desincentivo a contratar e aí aquele meu credor pode não voltar e aí o nosso sistema vai ficar muito pior muito obrigado devolvo a palavra ao doutor Leonardo obrigada doutor Marcelo pela explanação resumindo bem resumindo mesmo aí o que o senhor acaba de dizer se são bem-vindas tentativas aí para mitigar os efeitos causados pela covid-19 também é bem-vindo ter calcela em soluções que se tornem ainda maiores os riscos da crise afinal de contas o respeito aos contratos também é um instrumento relevante para a proteção econômica agradeço a todos os palestrantes pelas explanações mais uma vez agradeço o site migalhas em nome da OAB São Paulo da comissão de direito bancário a qual eu represento e peço aí faço uma sugestão aos colegas que ao invés de respondermos perguntas a questão possamos escrever um artigo aí coletivo com respostas às questões e também sintetizando o que cada um falou se todos estiverem de acordo nós podemos remeter depois para o portal o artigo obrigada a todos agradeço a todos os participantes da palestra e espero que possamos nos encontrar novamente outras oportunidades obrigada doutora Roberta obrigada doutor Gabriel doutor Leonardo doutor Johan doutor Marcelo e Adriana por toda a organização tenho certeza que a gente ainda vai voltar em todo esse assunto direito bancário recuperação judicial de coisa a ser discutida ainda obrigada pela sugestão do artigo se todos toparem a gente aguarda o texto para divulgação migalhas eu já separei também as questões aqui depois eu remeto para a senhora doutora Roberta obrigada a todos muito obrigado tchau tchau abraço obrigada então a todos que estiveram conosco até aqui amanhã a gente vai discutir os precatórios então como fica a questão dos precatórios diante da pandemia o adiamento pagamento então nos acompanhe a partir das 16 horas muito obrigada até a próxima tchau 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 tchau